Obeabá O que eu dou, te carrego no coração Que Deus do céu me ajude Para nunca te deixar O beiraba de sete colinas Para sempre eu vou te amar Terra da felicidade Que um dia me viu nascer Quero ser a sua lembrança Porque você é meu bem querer Obeabá, obeirabá Obeababão Cada passo que eu dou Te carrego no coração Cada passo que eu dou Te carrego no coração Uma cidade abençoada Pelo nosso criador Nos deu Chico Xavier Para ser nosso protetor O seu nome está gravado Dentro do meu coração Obeiraba, obeiraba, meu amor Terra da minha paixão Capital da esperança Conhecida de norte a sul És o ponto de encontro Do famoso Boizebú O Beabá, o Beirabá, o Beirababão Cada passo que eu dou, te carrego no coração Cada passo que eu dou, te carrego no coração O Beabá, o Beirabá, o Beirababão Cada passo que eu dou, te carrego no coração Cada passo que eu dou, te carrego no coração O Beabá, o Beirabá, o Beirababão Cada passo que eu dou